O Cravo A Rosa foi visitar O Cravo teve um desmaio A Rosa pôs-lhe a chorar O Cravo brigou com a Rosa Debaixo de uma sacada O Cravo saiu ferido E a Rosa despedaçada O Cravo ficou doente A Rosa foi visitar O Cravo teve um desmaio A Rosa pôs-lhe a chorar O Cravo teve um desmaio 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 Legenda Adriana Zanotto